Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News. Quinta-feira, 15 de outubro de 2009, impressão da nova prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vai custar mais de 31 milhões de reais aos cofres públicos. A impressão da prova do Enem, que será realizada nos dias 5 e 6 de dezembro, vai custar 31 milhões de 900 mil reais. O novo contrato, assinado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, e pela gráfica RR Donley Moore, foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Além da impressão, a gráfica fará o manuseio e a entrega dos cadernos de provas aos correios. A nova contratação não traz detalhes sobre procedimentos de segurança que evitem outro vazamento, como aconteceu em 1º de outubro. Usar transporte público nas metrópoles sai muito caro para o usuário. No Rio de Janeiro, a tarifa de ônibus é de 2 reais e 20 centavos. Em São Paulo, 2 reais e 30. As duas capitais têm as tarifas mais altas entre as grandes cidades da América Latina. É o que mostra o estudo de um banco suíço feito em mais de 70 municípios no mundo todo. Outra pesquisa da Associação Nacional de Transportes Públicos, feita em 43 grandes cidades brasileiras, revela que 77% dos municípios aumentaram o preço da tarifa do ônibus acima da inflação. O levantamento foi feito entre junho de 2005 e julho de 2009, quando a inflação medida pelo IPCA foi de 20,16%. Existem duas saídas para a redução do preço das passagens de ônibus. A primeira é investir em corredores de ônibus. Estes espaços priorizam o transporte público, aumentam o fluxo dos veículos e, por consequência, reduzem os gastos com combustíveis. A segunda é um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que propõe isenção de impostos para o transporte coletivo. Para quem fica parado dentro de um ônibus no trânsito e ainda paga caro, as duas alternativas são muito bem-vindas. Ajuda bastante, porque o trânsito é impressionante e horrível neste país aqui, viu? Circular de ônibus em São Paulo é complicado. Eu levo mais de duas horas para chegar de um ponto a outro, da minha casa para o trabalho. É difícil. As rodovias federais vão ficar sem radares até março do ano que vem. A fiscalização não é feita desde 2007, quando o contrato com o consórcio que prestava o serviço terminou. A previsão é de que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte instale cerca de 2.700 radares a partir de março de 2010. O prazo para a instalação é de cinco anos. O investimento deve chegar a 1 bilhão e 400 mil reais. As rodovias federais que passam por Minas Gerais e Mato Grosso são as que devem receber maior número de radares. Banda larga a 29 reais e 80 centavos. O governo de São Paulo lança hoje um projeto de acesso à internet voltado para a população de baixa renda. De acordo com o projeto do governo paulista, os pacotes de banda larga popular vão custar até 29 reais e 80 centavos. O valor será possível graças a uma parceria com as operadoras que, em troca, pagarão menos ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Pesquisas indicam que metade das casas paulistas não tem acesso à rede mundial e 2,5 milhões de residências têm computador, mas não têm internet. Apesar do pacote de banda larga mais barato ser voltado para a população de baixa renda, ele não é restritivo e pode ser adquirido por qualquer pessoa. A velocidade da conexão irá variar entre 200 kilobytes e 1 megabyte. Depois do dia sem carro e do dia sem carne, é a vez do dia sem sacola. 15 de outubro é dia de pensar no meio ambiente, nos prejuízos causados pelo uso de sacolas plásticas. No país, são consumidas mais de 12 bilhões de sacolinhas por ano. Cerca de meio bilhão são descartadas inadequadamente. Ocupam espaço nos lixões, aterros sanitários, entopem esgotos, poluem rios e transformam o cenário das cidades. Por isso, o dia sem sacola plástica incentiva o uso de embalagens retornáveis que não agridem a natureza. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos de 2016, é a cidade brasileira mais bem avaliada por estrangeiros. Os dados são da Embratur, empresa brasileira de turismo. Segundo o levantamento da Embratur, que avaliou 13 cidades brasileiras, 76% dos estrangeiros que visitam o Rio querem voltar. A maioria dos visitantes chegam à Cidade Maravilhosa para negócios como simpósios e feiras. Para 51,5% dos entrevistados, a imagem da cidade melhorou após a visita. Mesmo bem avaliado devido aos dotes naturais, o Rio de Janeiro tem uma série de melhorias a serem feitas. Reduzir os níveis de criminalidade e ampliar as infraestruturas hoteleira e de transporte são algumas delas. A seguir, Cantora Pitch estreia o show Quiaro Escuro em São Paulo.